Vaga! E o mundo! Tadadam! 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 Boa galera, vamos todos aqui com o Celco, o nosso Gmodzinho! Se você deixou o seu joinha, já deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva! E... E nós temos um mapa aqui diferente, mas nunca jogamos nesse mapa aqui. Fecha a porta! Nunca antes jogado na história do Garry's Mod. Lendário. Pô, tá todo mundo chegando aqui, mano. Que loucura, eu tô o mapa perdido que segue um tiroteio nesse mapa. Passa pra lá! Ah não, é igual ao do Minecraft, não vou pular a cerca. Ai, bugado mano, não dá. Matrix. E agora? Como que eu vou fazer, mano? Era tão promissor ficar aí naquele cantinho. Ó, tá passando filme. Filme adulto, sete reais. Filme pra família, vinte reais. Pra criança, cinco. Pra senhores, cinco. E pra estudantes, cinco. Caramba, mano. Passando Shrek. É... Transformer, eu acho. Transformer? Sim. É velho, cinema aí. É... Vai ver tá reprise, né? Mano, eu tô dentro do cinema. Ah não, velho. O cara, eu sei que eu vim assistir o filme. Tá dentro do cinema também? Tu é saída do cinema. Ai, eu vi. Eu tava atrás do Shrek. Ele só corre, mano. Ai, eu buguei, mano. Acabou aí, acabou a estamina. O cara caiu. O cara foi pro lado errado. Esse filme vai começar ou não vai, mano? Ai, me deixa em paz, mano. Aí tem um cara com pulo triplo aqui. Que sacanagem, mano. Tá todo mundo atrás de mim, velho. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Eu vou tomar um refrigerante aqui. O cara tá se burnando no Seeker já, mano. Ai. Um refrigerante. Tu conseguiu escapar? Eita. Pelo visto, não. O cara me achou, velho. Ainda bem que ele não consegue pular. Cris vai ser peco. E o Cris vai ser peco. A porta abre? Ah, o cara conseguiu pular, velho. Nossa, o cara me perseguiu até o inferno, cara. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Ah, tinha um banheiro aqui, ó. Por que você tá atrás de mim, mano? Não tem pulo duplo, mano. Vai daí. Vai daí, Demência. We are living for demência. Não, eu quero ver o banheiro. O cara tá atrás de mim. Vamos entrar no banheiro dos homens aqui. O cara tá atrás de mim. Vamos entrar no banheiro dos homens aqui. Oi, cara. Tudo bom? Vamos pegar você aí. Alô? Opa, tem mais um banheiro. Tem outra saída aqui. Aí o banheiro sai pra dois lados, velho. Que banheiro doido. É, que banheiro louco, velho. Inteligente, hein? Duas saídas aqui com banheiro, ó. É que a pessoa fala, vou no banheiro ali e já volto. Me espera aí na porta. Nunca mais ver o cara. Banheiro tem fliperama. Olha, esse cinema tem fliperama, velho. Isso aqui é um centro de detenimento. Olha, tem boliche. Mano. Caraca, isso aqui tá parecendo... Um shopping. Um shopping. Igualzinho no shopping na Tailândia que eu fui lá. Não digo nada porque é mesmo shopping. Peraí. Tinha cinema, boliche. Tinha tudo junto assim, mano. É mesmo, Cris? Tinha cinema, boliche? Conte mais sobre esse shopping que é único da Tailândia. Não, cara. Mas é que esse aqui é exatamente igual. Os fliperama e tudo. Da onde você mais se encontra fliperama? Não tem mais, velho. Todo shopping tem, mano. Quase não tem mais. Mentira. Tem, pô. Por que não gosto de entrar na pista de... Estou vendo eu mesmo. Estou vendo minhas pernas. É um espelho. Olha, também tem perna. Eu ando. Você anda, né? Ai, meu Deus do céu. Olha, o Darth Vader aqui, mano. Um super saiyajin também. Vedita. Vedita, é. Eu ganhei lá dentro do cinema, mano. Você ganhou o quê? Como... Spider, né? Ah, você ganhou dentro... Ah, eu tava em outro cinema. Ah, você me viu passando. Não. Eu vi você fugindo do cinema. Consegui atrás de você. Eu fiquei lá dentro. Pois é. Eu dei olé, vários olé, cara. Mas o cara me seguiu até a morte. O objetivo do cara era me pegar e... Me pegar. Ah, mas esse cinema... Agora tá muito so... Sob... Ah. Eu dei olé, vários olé, cara. Mas o cara me seguiu até a morte. Cheio de gente. Ah, aqui é um shopping mesmo. Eu vi a rua lá fora. É mesmo, mano. É esse shopping aqui igualzinho da Tailândia. Hum. Mano. Ok, cara. Eu tô numa sala aqui de anime, Chris. Empatia. Vamos ver. Tem Fair Tail, Bleach, Naruto. Ok. Sei lá que anime é esse aqui, mano. Olha, são várias salas, né? Vai na última. Vai na última. Eu tô na última, Chris. A última é mais legal. É a sala do anime, mano. A sala do anime? Sim. Olha, esse bagulho de gelo, né? É uma que tem a... Não. Depois do do de gelo. É a que tem a porta da Hatsumi Miku lá. Aquela menina do cabelo azul. Hum. Como é que é? Come o quê? Come o... Ué? Ué? Eu tô vendo aqui. Ah, tem... Ah, tem porta, né? Olha, a porta abriu. Ai. Não. Não, não, não. Ah, por que você brilha, Chris? Você brilha. Senta do meu lado aqui. Senta do meu lado. Fica aqui que pô. Vamos assistir anime. Hum. Olha, é uma sala VIP especial, né? Sim. Olha as paredes, ó. Aperteio ali. Bleach, Naruto. É. Eu quero Dragon Ball Super, mano. Dragon Ball Super, Chris. É, ué. Sala VIP, hein? Só pra cinco pessoas, né? É, um, dois. Interessante, né, já? Não, tem mais gente lá no... No canto, lá, ó. Faca, bom. Volta aqui. Volta aqui, cuzão. Ó, ó. Ó, ó. 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 Tchau.